Hoje eu vim até o ZTJ aqui em Grava para ver como o Corinthians está se preparando para o jogo contra o Curitiba. Vocês ficam fazendo contas, por exemplo, que ainda tem 21 pontos em jogo, o que dá para ganhar, o que dá para vencer, não, para empatar? Claro, a gente faz essas contas diariamente, mas a gente sabe também que o campeonato é difícil, tem bastante equipes que estão brigando por essa Libertadores. Então, a gente sabe que não é tão simples assim, mas o nosso objetivo é ganhar agora no sábado para entrar de vez nesse G4 para não ser mais. O que vocês acham do Curitiba não ganhar do Corinthians desde 2011? Isso pode ajudar ou pode atrapalhar? Acho que não muda nada para nós quando a gente entrar em campo, a gente sabe que o Curitiba é uma equipe com bastante qualidade, tem jogadores de muita técnica, então o fato deles não vencerem a nós há bastante tempo não influencia nada para o jogo de sábado. Pesa no elenco ganhar os jogos contra os líderes e depois perder ou perder ou empatar para os lá de baixo? A gente sabe que esse foi o nosso problema durante o campeonato, a gente perdeu pontos contra os times na parte de baixo da tabela, mas também fomos muito bem contra as equipes que estão lá em cima. Então, tem uma situação diferente, curiosa, mas a gente sabe que nessa reta final isso não pode acontecer, a gente tem sete jogos para mudar essa escrita e conseguir os pontos contra as equipes também e conseguir a vaga na Libertadores. Valeu, Endo. Valeu, velho. Um abraço. Falou, galera do Cartãozinho. Tchau.